Nesse vídeo a gente vai falar sobre como fazer uma pasta de solda muito fácil usando isso daqui que é o breu uma resina de algumas árvores é um processo que é feito com a resina que que dá nesse da nessa pedrinha aqui e ela é muito usada para muitas coisas por exemplo na estética é usada como cera para fazer depilação é dá para dar para usar para fazer esmalte usa em borracha usando um monte de coisa e na eletrônica ela é muito é apreciada porque ela faz facilitar a aderência do estanho no cobre então aqui essa solda solda que vem em rolo ela vem com é uma solda de chumbo estanho e aqui dentro tem furinhos que tem breu para facilitar a aderência do do cobre no estanho então é fundamental o breu para fazer isso as pastas de solda são feitas com breu só que elas misturam as outras coisas também e a pasta de solda que eu vou fazer só com o breu você vai ver que ela tem vantagens em relação à pasta de solda comercial além do que eu vou fazer uma outra substância também que é muito legal para você trabalhar as placas de circuito impresso então vamos ver o vídeo aí que você vai aprender bastante coisa sobre isso agora a gente arruma um potinho feito esse potinho de creme e põe o breu picado aqui uma quantidade que dê para pôr álcool depois para dissolver esse breu agora a gente põe álcool pode ser álcool isopropílico vou usar algo de posto não faz diferença não qualquer algo e a intenção é não botar muito ou seja esse pouco de álcool aqui vai dissolver esse breu demora agora a gente põe deixa de um dia para o outro aqui e aí a gente vai estar com a pasta pronta aí eu vou dar o macete de como é que se usa isso daqui é um muito legal então vamos esperar ela ficar pronta e enquanto a pasta vai esperando ele ficar pronta a gente vai fazer agora o verniz que também é muito maneiro muito bom de usar sempre usei isso daqui em placa de circuito impresso também demora a derreter então a gente deixa ele aqui de um dia para o outro e deixa derreter em eletrônica uma das coisas mais conhecidas dessa solução de breu com álcool é no uso em as placas de circuito impresso nota que essa placa aqui ela está crua e pegar a solda aqui além de não ser muito fácil apesar de que com aquela solda é de estranhos solda que já vem com um fluxo que já vem com breu que essas soldas aqui vem breu dentro é não é tão difícil assim mas além do que a placa oxida com o tempo essa placa que eu limpei com álcool já estava meio oxidada então principalmente quando você está fazendo uma placa nova que a placa ainda tá sem uma proteção aquele verniz verde que eles passam não é isso daqui mas isso aqui serve muito como aquilo então você pega e espalha na placa essa solução de breu com álcool que além dela proteger a placa de oxidação ela ainda cria uma película que facilita muito a soldagem então é muito bom essa essa solução aqui de breu com álcool para qualquer coisa que você precisa soldar um terminal qualquer coisa assim que fica exposto ao tempo e que precisa ser soldado depois isso aqui é maravilhoso e não é caro e eu acho que é muito mais barato do que qualquer produto que você vá achar aí para fazer a mesma coisa então a gente passa a solução espera um pouco espera secar e aí vamos ver como é que fica secou muito rápido olha só como é que ficou brilhosa e a gente sabe então que tudo que tem aqui é breu e tudo vai facilitar a soldagem além do que protege não tem nada para soldar nessa placa mas botar um pouquinho de solda aqui ó ó como é que corre ó como é que a solda corre bem na trilha eu posso até botar a solda aqui no ferro porque como a placa está com breu quando eu arrastar aqui ela vai correr ó é muito bom isso muito muito bom acho que nenhuma é oficina que mexe com eletrônica pode dispensar esse produto a outra coisa é a pasta de solda a diferença dessa pasta de solda que feita com breu e essa daqui que também tem um pouco de breu mas tem cera é que essa pasta que suja suja o ferro ó deixa resíduo enquanto essa daqui só limpa essa daqui ela ela é muito melhor ela é menos pegajosa isso aqui quando gruda na mão é uma merda aquilo ali também gruda bastante mas se você passar álcool limpa rápido e é muito mais barato de fazer um potinho daquele ali com breu custa 40 reais um quilo de breu um quilo de breu você usa em 33 gerações você usa a vida toda e mais mais um pouco enquanto um potinho desse aqui custa 15 reais então é muito mais fácil você fazer a tua pasta de solda do que comprar pasta de solda até porque aquela ali fica melhor vamos ver uma utilidade né dela como é que funciona usar ela eu vou pegar e vou pôr em curto esses terminais aqui desse CI imagina que a gente tem que soldar esse negócio aí você tem que pôr ele no lugar aí você vem soldando as pontinhas uma ferro de solda que consiga soldar esse negócio sem botar tudo em curto não é então aí você pensa vou vou tentar tirar com ferro de solda quanto mais você passa o ferro mais em curto negócio fica aí você pega a santa pasta de solda ó como é que ela fica ela seca mais se você deixar esse potinho aberto o álcool vai evaporar e vai secar pode ficar mais durinha aí você passa aqui agora vamos passar o ferro de solda se eu consigo aproximar mais a maioria já limpou ó lá passar mais um pouquinho aqui o ferro tá com muito solda ainda limpar a porta bom tá limpando deu pra ver que limpa não é vamos fazer o vídeo ficar muito comprido importante que você viu que isso aqui tava tudo lambrecado e que a pasta com o breu ó lá como é que a solda corre sai sai de cima de tudo aqui nesse cantinho eu vou precisar do ferro mais limpo pra poder tirar essa bolinha de solda daqui mas o resto tá tudo limpo lá ó a solda não pega mais entre uma trilha e outra ela fica totalmente limpa você não consegue fazer isso com essa pasta de solda aqui mas não consegue mesmo se você chegar com com uma cordoalha um removedor daqueles de solda é um fiozinho trançado você tira aquela bolhazinha ali quer ver olha eu vou usar esse pedacinho de fio aqui vou colocar ele lá na pasta vou melar ele na pasta então eu vou pegar ele na pasta 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 Tô sem óculos, tá horrível Nota que o fio Com o breu Chupou a solda E aí A gente consegue remover Melhor as borras De solda Só um macetezinho Que eu gostei bastante Todo mundo que tem essa mola aqui Pra prender o ferro de solda Sabe o quanto isso daqui é É chato Porque a gente põe O fio puxa e esse negócio Aqui derruba, cai da mesa Vira E daí a pouco o ferro tá caindo no chão O meu não acontece isso Por quê? Porque eu coloquei aqui embaixo Uma placa de ferro grossona Pesada Colei E aí agora ele ficou bem pesado aqui atrás E não cai mais Pode botar o ferro, pode puxar Pode fazer o que você quiser O desaforo que você quiser Que o troço não cai mais da mesa Fica essa dica aí Bom, eu espero que você tenha gostado Dessa Dessa dica De fazer a tua própria pasta de solda Da dica Do breu com álcool Pra você usar em placas de circuito impresso Inclusive Ele é uma substância Pegajosa Serve pra você fazer aderência Serve pra você, por exemplo Colocar em polias Que tá deslizando Correia Tudo que desliza Você pode passar o breu com álcool Ele vai ficar Ele vai aderir mais O pessoal costuma usar em Corda de violino Muito Muito usado em corda de violino Então é uma solução Que tem em casa Ou na oficina principalmente Vai te salvar uma hora dessas Vai quebrar um galho Então se você gosta desse tipo de vídeo Você se inscreve no canal Porque eu tô sempre postando essas coisas Um abraço aí pra todo mundo Fica com Deus E até o próximo